E fala aí galera, beleza? Eu sou o Marcos Cordeiro e hoje eu trago pra vocês mais um review da Aira Studios aí no canal. Dessa vez do Steve Rogers, o Capitão América, aí na versão Avengers, na escala 1 para 10 da Aira Studios. Vamos aqui mostrar aqui já a figura que vem nessas caixas que dá pra abrir e ter uma ideia de como a figura é, né? Aí ó, que figura fantástica. Eu venho aí nesse uniforme que ele usa no filme, né? Reproduzido através de referências 3D originais do filme, em escalão para 10, fabricado em polistone, pintado à mão e a edição limitada como todas as estátuas da Aira Studios. Galera, muito bonita mesmo, viu? Eu tô gostando, eu tô curtindo todas as figuras. Olha como vocês vêm a caixa que vem do Capitão América aqui. Aqui só o endereço do site da Aira Studios. Se vocês quiserem saber de todas as novidades, acesse aí. Vocês vão ver lá tudo que tá pra vir aí da Aira Studios. Aqui embaixo aqui, Aira Studios, Aira Studios, Aira Studios, Marvel, né? Todas as informações importantes aí da Aira Studios. Vou abrir aqui, em cima aqui, o símbolo do Avengers. Vem com tudo no isopor, muito bem protegida. Gostei demais dessa empresa, viu? E é uma empresa brasileira. Então, olha que linda. Muito bonito mesmo. Vou tirar a base aqui logo de uma vez, que é mais fácil. E aqui agora eu vou tirar ela do blister. Tá aí, galera. Eu tô mostrando assim porque o escudo aqui, eu vi que vem solto, ó. Tá vendo? Se encaixa ali na mão dele. E aqui a figura. Fica em pé também, tranquila, sem a base. Aproveitando aqui a mão solta, já vou mostrar pra vocês o escudo dele. como é bonito. Como é bonito, olha. Olha o detalhe de pintura. Olha o brilho da pintura. Essa é pintura automotiva. Pintada à mão. Você não vê uma falha. Né? Olha aqui, por dentro. Olha a pintura. Que perfeita. A mão. Segurando aqui. Olha. Muito bonito mesmo. Valeu demais. Esse escudo, na minha opinião, é o mais bonito. Essas cores, assim, tá muito bonito. Deixa eu encaixar aqui. Ah, tá. Olha que interessante. É um imã. Nem aparenta. Fica perfeito. E aqui a figura, galera. Deixa eu limpar ela um pouco aqui, porque... O isopor deixa uns fragmentos de poeira. Né? Mas como eu havia falado já em outros vídeos, esse material de polistó, ele não absorve, né? Não tem perigo que a resina tem de... ficar bolha, essas paradas assim. Olha que rosto. É o personagem. É o ator. Muito bacana mesmo. Olha a pintura dos olhos. Eu fico curioso de saber como as pessoas conseguem pintar tão perfeito assim, né? Muito show de bola. Pintura aqui, ó. Desenho do uniforme dele é perfeito. Perfeito. Quem curte o Capitão América aí, ó. Tá aí uma bela figura pra sua coleção. Se você ainda não tem, né? Olha o detalhe, gente. Amassado do uniforme. Reproduz tudo. Tudo mesmo. O mínimo detalhe que... Tiver... Passa pra figura. É isso que eu acho lindo. Olha. O cinto... Detalhe perfeito. Por dentro do escudo. Essa parte dentro do escudo aqui eu achei linda, linda, linda mesmo. Né? Olha. Olha o rosto. Muito bonito. Espero que esteja dando pra vocês verem aí... Numa boa... Tô gravando aqui numa câmera em HD. Pra vocês conseguirem ver o melhor possível aí na casa de vocês. Né? Porque tem que ter uma ideia boa de dar figura antes de comprar. Né? Aqui na perna. Mais na perna aqui os detalhes. Olha que show. Olha que show. Tá perdendo muito foco. Calça, óleo, zíper. Né? No joelho aqui. Perfeito mesmo. Olha. Detalhe meio sujo. A bota. Muito bacana mesmo. Que ele... Eu venho pindo no pé dele. Ao invés das outras que vinha na base. Essa veio no pé. Olha essa bota, galera. Aqui perfeita. Muito bonita a figura mesmo. O outro lado. Né? E por... Assim, o que eu fico impressionado. É porque... Vamos pôr detalhes de dobras. Que nem aqui. Ou então aqui mesmo no pé dele. Ele está dobrando o pé. Então pra fazer uma pintura. E pequenas... Deve ser muito difícil, cara. Isso aqui é tudo pintado à mão. Você não vê falha, ó. A listra. Na dobra. Ele... Do movimento do pé. Muito bacana mesmo. Deixar ele aqui, ó. Vocês podem ver ele. Fica em pé. Tranquilo aí. Ou... Fica tão tranquilo não. E pra evitar qualquer dúvida. Eu vou botar ele aqui assim. Não vou arriscar porque... Meu dinheiro é suado. Aqui está a base dele. Avengers Capitão América. Show de bola. Produto licenciado da Marvel. Viu, galera? Então isso aqui não é... Um produto feito aí por qualquer empresa. Baseada nos filmes, não. É feito original... Da Marvel mesmo. Vou colocar aqui. Pronto. Simples assim. E voilá. Está aí o Capitão América. Muito bonito, viu, galera? Eu adorei a figura. Espero que vocês também tenham gostado. Não deixe de se inscrever aí no canal. Tá? Se vocês ainda não é inscrito, não perca tempo. Estou trazendo bastante novidade aí pro canal. Tá? Não esqueça de compartilhar nas redes sociais. Adicionar os favoritos. Dá o joinha aí, que é muito importante pro canal. E se vocês quiserem comprar essa figura, não deixe de visitar a loja da Mini World Miniaturas. Foi onde eu comprei essa aí. O preço está excelente. O melhor preço aí no Brasil. Tá? Se você não conhece, entra lá, confira. Tudo que eles têm lá, tem de tudo. Tudo mesmo que você imaginar que seja de coleção, eles têm. Bonecos, HQ, miniaturas em gerais de carrinho, aviões. Tudo, tudo mesmo. Todas as escalas, eles trabalham. Tá? E sempre estão trazendo novidade, que eu acho que é o muito legal da loja. Eles estão sempre se atualizando, não fica na mesma coisa. Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Se inscrevam no canal. Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até mais. Só pra vocês darem uma olhadinha aí, galera. Quem acompanhou até aqui, quer dizer que vocês curtiram o mesmo vídeo. Então, tá aí os dois. Muito bonito aí, Viúva Negra e Capitão América. Sempre trabalhando junto, até aqui no Review. Né, galera? Então é isso aí. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho